Aqui é o céu, aqui é o céu Estamos de volta com mais um sensacional rolê de Pokémon Firehead Eu estou aqui, o cara está sentindo fome e quer um saco de pancadas Bom saber, é uma ótima alimentação Estou aqui andando em caminho para a cidade de Fuxia Saindo por seu ladom, que tem a parada ali dos motociclistas O meu Noyakako acabou de falecer só porque eu andei para o lado Porque ele estava muito envenenado, muito triste Ela mesmo podia ter usado um ataque de água, ia ser bem melhor Não ia ser super efetivo, mas... Porque montador não costuma ter uma boa defesa contra ataques mágicos Especiais, quer dizer Eita... Pode crer, nem lembrava que eu estava com o High Horn lá O famoso MC Renan Vou usar o Surf O Surf O Surf é um golpe sensacional Principalmente depois que o pessoal começou a fazer batalha em dupla Então, pô... É lindo E assim, tem muito golpe HM Que é bem inútil, sabe? Mas o Surf não é um deles Ei, você cruzou o Ni Então, esse episódio vai ser lotado de motociclistas E também vou tentar pegar os pokémons que tem uma gramazinha aqui perto E eu vou lá em algum momento Pô... Boa! Aí, tá vendo? Esses golpes davam são sensacionais Pô... Falar a palavra com muito S é muito rápido, é muito difícil A língua tava toda A língua tava toda Bela Bike, entregue Entregue Não entrego não Que coisa é essa? Ah... Confeitos dobrados Não dá pra dupla... A outra coisa que tem que viver também, que eu não lembro É... Onde consegue o chá Pra... Dar pro... Pro maluquinho lá Pra poder chegar na cidade de... Qual o nome da cidade? Esqueci o nome da cidade Poxa... Acho que é Safron É... Que na cidade de Safron tem três coisas maneiras Tem... O prédio lá da equipe Rocket Tem... O jeito de você conseguir um Lapras Isso é muito legal Tem... O ginásio lutador lá Que você pode escolher entre Hitmonlee e Hitmonchan E tem o ginásio, se não me engano, do PC Que você só pode fazer depois que você vencer a equipe Rocket Então são quatro coisas, né? Mas... Assim... É no final de... Quando você termina de fazer as para lá Só que você tem que fazer... Você tem que tá com... Você tem que tá com pelo menos uma vaga De Pokémon ali Cara... Nessa parte que eu vou... Ah... Que aqui é mais difícil Que é uma ladeira Me orgulho do meu poderoso... Bode Bode? Você tem um bode maneiro Machamp está morto Pô... Pô... Machamp... Machamp é brabo... É tempo que eu não via um... É verdade... Eu vou... Vou trocar quem tá na frente Vou botar o... Quem vou botar? Quem é o próximo da fila? Na verdade eu vou trocar aqui, ó Eu vou primeiro o Mr.Mai Porque vai ser mais tranquilo no lugar onde é que eu estou Estão indo... Estão indo... Está indo pra Fuxia... Fuxiza... Acho que é Fuxiza... O izinho... O izinho é braba Rarmental... Ué uno... É super efetivo, sensacional, muito bom É, eu já tô meio bolado de calodão com esses carinhas, mas... Outra coisa também que tem que fazer é ir ao sul de Fuxiza pra chegar na cidade... Cidade não, né? Na ilha de Simba. Simba... Que lá tem o Ginásio lá pra fazer, tem as pedras lá pra reviver, pra transformar em Pokémon. Pá, derrotei o Motoqueiro Virgem. Motoqueiro Virgem. Pá. Quero acedir o Motoqueiro, mas não vi ninguém dando grau. Não ganha XP rápido ao lutar com crianças. Pô, mas o cara fica usando Monkey aí, aí fode, né? É difícil. Super efetivo. Primo macaco, vem cá. Meu amigo da escola é um macaco. Motoqueiro Raul. Raul é bom nome, bom nome. Eu vou ver os bichos que tem por aqui. Pô, aparentemente lá só tem... Sparrow, Dudu... E o que mais? E ratatá. Ai, deve ter mais alguma outra escola lá, mas eu fiquei sem saco porque tá uns bichos muito... muito chato de lutar. Não voltou, né? Não voltou, né? Que diferentão, hein? Pô, dois voltou vai sacanagem. Eu upei o Pokémon, mas ele não evoluiu. Por quê? Depende, né? Não sei. Vamos ver qual é o seu Pokémon. Vamos ver se eu consigo te dar as respostas. Ah! Você precisa trocar, amigo. Eu não preciso me agredir pra conseguir respostas, não. Transito. Opa. Ser rebelde. Eu não sei se você me chamou de rebelde ou ele falou que ele é um ser rebelde. Primer. Tá bom, tá bom, galera. É, pelo menos ele botou uns bichos aí que dão uma XP mania, né? Eu fico nesses animais aí botando uns bichos fracos pra caralho. Ele é muito triste. O que que tá falando aqui? Um aviso. Não jogue o game. Jogue porque bolas ao invés. O quê? Tá bom. Perdi, criança. Me cansei. Psíquico. Boa, boa, boa. Finalmente um golpe. Finalmente um golpe. Finalmente não. Tem muitos golpes boas. Mas agora eu vou trocar pela confusão que eu tenho um golpe muito brabo de psíquico. Tá, agora o que mais tem pra cá pra baixo? Nem sei se tem gente ali subindo aquela montanha, mas eu tô meio que sensato. Sendo muito sincero. O que que tem aqui em cima? Será que tem alguém? Você. Você falou o quê? Ah, eu até quero, né? Mas eu não tenho Golduck aqui. Mas eu vou pegar o Lickitung em algum momento. Na verdade eu vou só vencer o pessoal aqui debaixo. Talvez capturar o quê? Um Dodrio. Que deve ter Dodrio aqui. Essa é minha praia. Sai daqui. Ah, é quanto pássaro. O cara só usa Sparrow. Pelo amor de Deus. Tinha um Farrow, né? Mas, pô, tá de sacanagem. O Farrow está morto. Muito morto. Opa. Pokémon. Ah papai, vai a merda. O que você acha do meu Pio? Malco bizarro. O que que ele tem aí? Ah, um Dodrio fortinho. Pô, então pronto. Venci os três malucos aqui. Agora eu vou capturar um Dodrio por aqui. Ah, tem Hat Kate aqui. Isso é bom. Não esperava que tivesse Hat Kate. Mas espero que ele sobreviva nesse golpe. Talvez não sobreviva não. Não sobreviveu. Muito bom. Ih, ele tinha um Waterberry. tudo bem. Pronto, capturado. Pronto. Agora eu vou continuar a busca pelo Dodrio aqui. Ah, eu não sabia que tinha Farrow aqui também não. Tem que diminuir o HP dele de pouquinho em pouquinho. Tem que diminuir o HP dele de pouquinho em pouquinho. Ah, eu quis pegar o Golden. O Golden que lá no... Que tava no... No Poké Center. Agora eu vou trocar aqui pelo Lick Toon. Ó, obviamente o Golden que aqui né cara. Mark. Gostei fofinho. Agora eu vou voltar a caçar o... O Dodrio ali. Que eu até agora não consegui. Mas espero que ele apareça lá. Porque eu acho que não é coisa da minha cabeça que aparece o Dodrio ali não. Mas não tenho certeza também. Vou ficar mais um tempinho senão eu desisto. Porque às vezes o importante é desistir mesmo. Opa, eu achei... Eu fui pegar... Ver se eu achava o Dodrio em algum canto. Só que aí acabou aparecendo um... Um Ditto. E acho que é uma boa captura. Só que agora ele vai virar eu. Ó que coisinha tá fofa. Agora vai ficar né. Ficou... Não quase. Agora que eu botei pra dormir deve acontecer. Só que ele tá com café verde agora. Mas tá dormindo então aumenta a chance. Então é isso aí. Consegui capturar. É... Se você quiser o... O save vai tá ali na descrição. Pra parar de fazer o download. Pra continuar nesse exato momento. Que eu tô finalizando o vídeo aqui. Então é isso. Até o próximo vídeo. É nóis. Tchau, tchau.